Música Meu nome é Mara Custódio e sou diretora pedagógica. Desde criança, sempre quis ser professora. Música Trabalhar em prol da educação das pessoas se tornou o meu propósito de vida. Música Após muitos desafios, uma amiga e eu abrimos uma pequena escola infantil. Música Hoje, contamos com mais de 600 alunos em duas unidades, do berçário ao ensino médio. Música O que eu mais gosto é poder conversar com as pessoas. Música Por meio do diálogo, posso ajudar alunos, pais e funcionários a encontrar um novo ponto de vista e criar mudanças positivas a partir daí. Música Música Essa troca também faz com que eu me torne um ser humano melhor. Música Mesmo com o avanço nos meios de comunicação, nada substitui o diálogo de vida a vida. Música Acredito que o papel da educação é principalmente transformar o conhecimento em sabedoria. Música O que me deixa feliz é saber que eu posso contribuir para cultivar valores positivos na vida das pessoas. Música 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 Música